A Associação Cultural Encontros da Era partilhou esta noite o palco do Auditório do Jardim Municipal com o Cor de Câmara da Madeira e o grupo folclórico Monte Verde num espetáculo ilusivo ao Cantar dos Reis. A Associação Cultural Encontros da Era partilha 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 Muito obrigado. Muito obrigado. O evento, apoiado pela Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes, contou com a presença de madeirenses e turistas que preencheram todo o anfiteatro numa noite com temperatura amena na Baixa do Funchal.